O meu nome é Letícia Karen, tenho 31 anos, sou de Betim, Minas Gerais e meu treinador chama Fabrício Hollenberg. Eu treino na Academia Galpão, em Betim mesmo, e eu já treino há faz tempo, já tem 7 anos que eu treino e eu acho que o concurso abre portas de crescimento profissional, por isso que eu resolvi participar. Se eu disser que é super fácil, é mentira. De dieta bem restrita, apesar que eu já tenho uma vida adepta à dieta, não é fácil, mas está sendo super bacana porque é uma coisa que eu adoro o mundo, é, adoro muito esse mundo fitness. Então, eu quero convidar todos vocês, meus amigos, meus fãs, que curtem meu trabalho, para me prestigiarem no evento, no dia 28 de maio, no Mandala Disque Clube, em BH. Vou ficar muito feliz de ter vocês lá, torcendo por mim.